Sou eu que vou seguir você do primeiro rapisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas que mestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto olhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá em um feroz carrocéu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se me dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Qualquer Só peço a você Por favor, se puder Por favor, se puder Por favor, se puder